Um esclarecimento de consenso, convidamos o Jorge Palet a apresentar a proposta. Lembramos que o autor tem 10 minutos. Obrigada, Jorge. Esta proposta é a primeira versão de algo no PDP que considero que é necessário, algo que eu observei em propostas recentes. Agora você vai entender por que é importante fazer isso. Como resumo, não vou ler todo o slide. No PDP, nós temos uma definição de consenso que não existia no PDP anterior, além disso, tem um parágrafo que tenta resumir, porque a explicação é muito grande. O que acontece é que em diversas ocasiões, os moderadores fizeram observações sobre haver algum tipo de inconsistência entre o texto, quando tentavam aplicar a definição de consenso, porque às vezes não havia comentários suficientes. acho que a palavra concreta do PDP sobre determinadas versões de algumas propostas, que era isso sobre algumas propostas. É verdade, esse não era o espírito que eu procurava quando eu escrevi o PDP atual. Mas, bom, terminando aqui, uma definição que, considerando a experiência, é muito estrito nesse sentido. O que procuramos mudar, então? No texto atual, falamos... No texto atual, falamos... Ou seja, damos como uma definição... Dizemos que é uma definição breve de consenso, quando é apoiada por opiniões significativas, depois de uma discussão ampla, ao longo de suas diversas versões, se não subsistem objeções técnicas irrefutáveis. Depois eu proponho que, depois de uma discussão ampla, ao longo das suas várias versões, essa é a mudança, ao longo de suas diversas versões. Essa é a primeira mudança. A segunda, por que eu acho isso necessário? Um exemplo concreto de onde isso teve incidência? Em muitas ocasiões, como temos pouca participação da comunidade, temos a versão 1, objeções, comentários. Na versão 2, pode continuar havendo objeções, comentários. Na versão 3, todas essas objeções foram corrigidas, não há comentários nem a favor, nem contra. Nessa situação, houve em diversas situações, os moderadores podem confirmar, inclusive está explicado em solicitações dos autores na lista, sobre por que não chegou-se ao consenso. Os moderadores entendem que não houve consenso, porque na última versão, com todas as correções já feitas, não houve comentários nem sequer a favor. O que se pretende corrigir com essa pequena mudança neste parágrafo é isso. Um exemplo concreto de tudo isso, e eu já vou explicar qual foi a situação. Recentemente, houve duas propostas competitivas para a eleição de moderadores do PDP. Nessas propostas, houve comentários, nas duas, mas elas não funcionaram porque criamos o grupo de trabalho para uma proposta unificada. Foi declarado consenso, lógico, foi que tivesse havido uma apelação porque não estava sendo cumprido o texto do PDP. Não houve uma apelação porque se tratava justamente de resolver o problema, porque entendíamos, e assim indicar os moderadores, que não tinham declarado consenso, porque não tinha havido objeções, e não haveria observações nem comentários positivos sobre duas coisas que falavam sobre a mesma situação. Ou seja, uma situação muito habitual, temos discussão em uma versão, em outra, em diversas versões. Essas objeções são resolvidas, chegamos à última versão, tudo se resolve. No entanto, não podemos declarar consenso ou não deveríamos declará-lo se consideramos o texto literal do PDP. Esse é o primeiro problema. O segundo é que, em algumas ocasiões, mudanças que são editoriais ou gramaticais ou correções que não têm implicações operacionais e que deveria, convenia fazer isso no manual de políticas, não podemos fazê-las porque não há discussão alguma. Todo mundo diz assim, sim, tem que mudar essa vírgula, mudar essa palavra de masculino para feminino, ou seja, para fazer correções gramaticais no manual. Eu fiquei tentada de enviar, de enviar propostas com essas sugestões porque acho que o staff deveria poder fazer mudanças automáticas, mas o staff nos diz que não, que temos que mudar, mandar propostas, inclusive para mudanças gramaticais. Na lista houve uma discussão e acho que ela focou mais nessa segunda mudança que eu estou propondo. Por isso, a minha opinião é que evidentemente, ou pela redação, pela forma que essa mudança está sendo entendida, talvez eu esteja indo longe demais, mas acho que seria bom que entendamos que a mudança do primeiro parágrafo, sim, precisamos dela, dessa mudança. No segundo, talvez não. A minha proposta, talvez se vocês quiserem medir o consenso, de qualquer maneira, a minha proposta é não medir o consenso, tenhamos uma discussão na qual possamos diferenciar o primeiro parágrafo do segundo e se for assim, farei uma nova versão que só contenha o primeiro parágrafo. Essa é a minha sugestão nesse momento, mas claro que os moderadores são os que têm que decidir. Podem declarar o consenso, mas eu gostaria de que todos aqueles que quiserem debater, que pelo menos diferenciem entre a primeira correção e a segunda correção para chegar a um acordo pensando em futuras versões. Acho que com isso eu termino. Mariela, não sei se os moderadores querem indicar alguma coisa sobre o que estou dizendo, se querem medir o consenso ou não. Entendo que essa mudança não seria editorial, portanto, não é apto neste caso para a SCOT. Sei que é uma opção no PDP que diz que antes de determinar o consenso pode-se decidir se tiramos o segundo parágrafo e ficamos só com o primeiro. Essa é uma opção que não foi usada nunca, mas está no PDP. Sérgio e eu e outros moderadores anteriores achamos que não é uma ciência exata, o consenso não é uma ciência exata, é uma coisa que vai sendo medida de proposta e vão sendo medidas as propostas uma a uma e definindo de acordo com os comentários recebidos. A verdade é que há propostas que precisamos que nos digam que estou de acordo, sim, mudemos, mas nós precisamos que separem e que digam sim, estou de acordo, quero as mudanças ou não, estou de acordo, não quero que façam mudanças. Então, sempre vai depender disto. O consenso não é uma ciência exata, essa é a minha opinião particular. Eu acho que todos os que foram os moderadores até agora estamos de acordo sobre isso. Na verdade, eu sou o primeiro que entendo isso, porque o processo de definição de consenso, eu estou trabalhando nisso todos os dias, nos outros rios, no IETF, acontece muito isso. Entendo que da parte dos moderadores há um certo nível de subjetividade, estou tentando limitar com este primeiro parágrafo e não vou ao segundo, apenas o primeiro, é que de algum modo limitar a subjetividade, especialmente porque sabemos que muitas ocasiões, quando não há objeções, as pessoas estão de acordo, ninguém diz nada. poderíamos dizer que uma proposta está aprovada nesse sentido, porque obteve consenso, mas só o autor está dizendo sim, vamos em frente porque não há objeções, essa é a questão. Poderíamos entender que há um tratamento discriminatório entre propostas, em algumas dizemos não houve discussão, na última versão não podemos continuar, então isso realmente passa muito perto da subjetividade para dizê-lo de alguma maneira, claro que é a minha opinião. Vamos ouvir a comunidade depois da análise de impacto. Prefiro continuar assim, Mariela. Esperamos a apresentação. Aguardamos a apresentação. E aí Amém. Estamos, já estamos. São os análises de impacto que se resistem. As análises de impacto estão se resistindo, ao parecer. É, não é, é do esclarecimento do consenso LAC 2023, LAC 2023-1. LAC 2023-1. É um pouco mais extensa, por isso que eu não quero fazer de cor. Então, a mim não me quer este clipe. Este dispositivo não gosta de mim. Bom, comentários do staff. Considerando a proposta como um parágrafo único, a gente fala que este parágrafo inclui uma série de elementos subjetivos, como, por exemplo, as propostas simples, alterações praticamente editoriais e, evidentemente, necessárias. Quanto à última sentença do parágrafo, não acreditamos que seja conveniente dar um consenso assumindo que uma proposta é semelhante à outra que foi discutida. Entendemos que o parágrafo procura resolver o avanço de propostas sem discussão, mas entendemos que isso vai contra o espírito das decisões que são tomadas por meio do consenso. O terceiro comentário, a gente acredita que é mais perigoso dar consenso a uma proposta que não foi discutida do que uma proposta, por mais importante que seja, não chegue ao consenso por falta de participação. Então, tendo falado isto, nossas recomendações são voltar a pensar essa proposta como método de resolução de um problema e incorporar considerações gerais e não regras estritas para a definição do consenso. Se essa proposta fosse aprovada, então não teria impacto em nenhum dos sistemas e sua implementação seria imediata. É isso tudo. Muito obrigada. Eu esclareci com Mariela para não ter dúvidas enquanto ponho os meus slides. Os comentários são referidos ao segundo parágrafo ao qual estou propondo eliminar e basear a discussão só no primeiro parágrafo para que não existam dúvidas. Podem, por gentileza, voltar a colocar meus slides. 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 Bom, eu acho que só faltava... Não. Esta é a anterior. É 2023 ON versão 1. Aí sim. Agora sim. Boa tarde. 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 convidamos vocês a participarem na sala via microfone e que façam perguntas por meio do Q&A no Zoom. Em português, era bate-papo. Ou levantem a mão se querem falar no Zoom. E levantem a mão se quiserem falar no Zoom. Vamos falar com o comentário de Ariel. Boa tarde. Bom, eu vou falar como antigo moderador do fórum. Jorge, eu acredito que tivemos centenas, dezenas de horas de ligações, conversas durante o meu mandado de moderador. O consenso é duro é muito difícil, é subjetivo. Eu até falaria assim, é meio como de artesanato por dar um nome. duvido que no contexto no qual nós trabalhamos seja possível colocá-lo no papel e transformá-lo numa regra ou num algoritmo perfeito. É totalmente subjetivo. eu acho que a comunidade e eu acho que a comunidade nos escolhe para a função de moderadores pensando que nós vamos cuidar de que as propostas que cheguem e passem pelo processo de desenvolvimento de políticas cheguem a ter aceitação suficiente da comunidade para o bem da comunidade. Então, pode ser que apareçam algumas propostas que estão associadas, mas estão ligadas a que o moderador fala com o autor, fala com a comunidade, fala muito com o staff do Lagnick e novamente eu acho que se nós queremos um consenso que seja perfeito, vamos ver uma identidade digital que seja uma votação, maioria e pronto. As discussões, eu já conto para o público, Jorge, não precisa, nossas maiores discussões foram, eu acho que este problema que se coloca no fórum, na lista, já foi resolvida, eu acho que não, então é tudo absolutamente subjetivo. Então, eu acho muito difícil que seja perfeito, os moderadores também somos todos humanos, é possível que pareça que alguma proposta tenha alguma vantagem sobre outra, espero que não tenha sido o caso das que houve durante o meu tempo de moderador e acho que essas propostas, eu não sou a favor dessa proposta, eu acho que é uma coisa humana que isso possa acontecer e não imagino como podemos torná-lo mais perfeito, não acho que seja a forma, obrigado. Ariel, você não acredita que podemos limitar de alguma forma essa subjetividade somente com o primeiro parágrafo, como já referi, e ajudamos a ação dos moderadores e limitamos essa subjetividade, isso é de outra forma, se uma proposta na última versão não tem comentários nem a favor, mas se resolveram as objeções, os moderadores continuam a ter que julgar se foram resolvidas ou não, não pode ter objeções, não há novos comentários, se foram resolvidas as objeções, tem que ser com discussão, tem que ser não porque o moderador falou ou o autor falou, é a comunidade que tem que falar e tem que ser resolvidas as discussões, então por isso o meu comentário com a proposta de Edmundo hoje, onde eu falo essa objeção e essa objeção na ocasião anterior foi por isso foi que eu fiz esse comentário no microfone, essa é a forma mais saudável de resolver as objeções e não que de alguma forma sejam resolvidas conforme a percepção do moderador ou do autor, então se torna uma guerra impossível, eu concordaria com você se quem teve objeções já falassem não tenho mais, então temos que conseguir isso, bom, vamos colocar uma outra pessoa, obrigado, sim, Patara, como eu assinalei na lista, eu sou contra essa proposta e vou chegar no ponto mas queria já me avançar que seria contra a mudança proposta de medir o consenso só no primeiro parágrafo hoje aqui, mas vou chegar lá, bom o autor referiu em alguma parte sobre comentários suficientes comentários suficientes é diferente de nenhum comentário nenhum comentário não pode se decidir que é a mesma coisa que comentário suficiente uma proposta apresentada na lista sem comentário gera uma dúvida o que acontece com a comunidade não entendeu não quer participar não está interessado temos que pesquisar alunas de outra forma eu acho que a proposta como está inclusive no primeiro parágrafo coloca mais nuances para a interpretação e gera mais problemas e riscos vou explicar depois por que e especificamente sobre um ponto que é do segundo parágrafo ainda quando em versões anteriores houve comentários que justamente motivaram a nova versão para corrigir objeções recebidas assim é como está na justificativa mas na proposta é uma coisa que não nos dá a mesma ideia por sua natureza sem alterações editoriais necessárias para a comunidade poderia ser também uma decisão já realizada em propostas anteriores similares não é a mesma coisa então é arriscado assumir que o que aconteceu antes se aplica para quem vem depois e chegando quase no final o exemplo que você referiu sobre a eleição dos moderadores sim houve comentários eu lembro que eu fiz um comentário naquela época eu era um dos autores mas também membro da comunidade e eu fiz comentários então houve comentários e um outro ponto você está muito acostumado com a vivência dentro do IETF mas os ambientes são diferentes muitas vezes resolver um problema técnico no contexto do IETF é diferente de resolver um problema uma dúvida uma questão técnica no nosso ambiente e aí eu devo concordar com o que assinalou o Ariel que assumir que uma versão que respondeu bem os comentários das versões anteriores não é assumir que o problema foi resolvido temos que discutir o nosso contexto é diferente do contexto do IETF então muitas vezes usar esses exemplos sabemos que tem muita participação no IETF mas são coisas diferentes obrigado entendo um dos pontos que você comenta mas segundo o que você diz já seria suficiente se os próprios autores dissessem está tudo bem já com isso eliminamos que os moderadores digam que não tem que não houve nenhum comentário acho que não tem sentido se houver opiniões da comunidade a favor quando já não houver mais objeções sim mas por infelizmente não podemos administrar isso a comunidade deve dizer o que pensa então estou aqui no meio do caminho entre o que você diz e o que eu digo mas como fica claro se não deveríamos apelar a proposta sobre o processo eleitoral não valem os comentários dos autores não são válidos não tem sentido muito bem alguém no zoom franco tem no painel do Q&A não não temos ninguém sim desculpe temos aqui Fernando com a mão levantada posso falar sim boa tarde não eu sou Emiliano venia sou da universidade nacional de salto da Argentina minha primeira participação neste fórum estou um pouco nervoso temos a questão do consenso que é um pouco do interesse meu próprio no estudo e consenso neste contexto de comunidades de governança da internet por isso realmente essa proposta do autor especificamente interessa muito quanto ao segundo parágrafo conhecido com o que alguns algumas das pessoas que falaram antes que há certos termos ambíguos e seria o contrário do que o autor propõe de baixar a questão da subjetividade acho que nessa ambiguidade desses termos pode levar a que a interpretação seja entendida de qualquer maneira acho que esse parágrafo deve ser corrigido depois a questão específica do consenso o que eu venho observando em outras comunidades técnicas ou de governança que a falta de participação em comentários é um problema é um problema mas a forma em que essas comunidades tentam resolver esse problema não é tirando o requisito dos comentários mas pelo contrário procurar estimular a participação através de repente de algum tipo de incentivo tentar que os membros da comunidade façam comentários sobre a proposta para mim os processos necessariamente devem ter participação e comentários isso deve ser incentivado e quando há propostas e não há comentários isso poderia ser um indicador de que não há interesse da comunidade ou seja se ninguém comenta pode significar que falta interesse e se falta interesse talvez essa proposta não seja necessária não sei como isso é avaliado mas aqui temos algum ponto chave e para fechar acho que não seria tão desejável essa modificação porque no fundo o argumento de fundo é que se não há comentários as propostas podem sair e acho que deveríamos explicar mecanismos para incentivar a participação e estimular as pessoas a fazer comentários para que a proposta possa então continuar com seu processo de ratificação apenas isso muito obrigado um comentário sobre o que você disse no primeiro parágrafo o que eu digo é que não haja comentários na última versão nas anteriores claro que houve foram corrigidas essas objeções acho que esse detalhe é importante muito obrigado temos fernando frediani agora sim no zoom franco fernando pode falar está ouvindo me escuta me ouvem boa tarde a todos a reflexão essa proposta não é uma proposta muito simples de se analisar é difícil uma opinião forte e única a respeito dela eu quando me manifestei na lista manifestei em dois sentidos diferentes então começando pelo mais fácil que eu acredito que tem a ver com o segundo parágrafo que eu acredito que a maioria que concorda que não é desejável de nenhuma forma se colocar qualquer coisa no texto do PDP obrigue um consenso vai existir sempre a subjetividade faz quando conheci o processo do consenso eu acho mais melhor do que um sistema de votos então tem um lado bom de não ser algo que está tão suscetível eventualmente a um sistema de votos que pode ser manipulado através de um poder econômico por exemplo mas por outro lado tem a subjetividade que pode privilegiar a parte de mérito da proposta mesmo então eu acho que a maioria que concorda que não é bom ter no texto algo que obrigue que se dê o consenso de uma proposta por outro lado um ponto que eu vi como positivo é do primeiro parágrafo que ele detalha um pouco mais que se pode sim dar o consenso sem necessariamente ter havido mais comentários numa segunda ou numa terceira versão que eu acredito que o exemplo que o Jordi usou da proposta de eleição de moderadores está correto sim não houve comentários ali houve comentário dos autores tudo bem que ali os autores são a maioria das pessoas que escutem muito ativamente mas não houve comentários estava tudo bem passou a proposta e eu acho que foi consenso sim aquela proposta então eu vejo essa proposta de mudança do primeiro parágrafo mas no sentido de permitir aos moderadores dar esse consenso porque eventualmente se os moderadores derem um consenso que for questionado que for para uma apelação eles vão ter que explicar porque eles deram aquele consenso então essa mudança pequena no primeiro parágrafo permite aos moderadores justificarem de uma maneira melhor aquele consenso então eu vejo mais nesse sentido já qualquer coisa ali como era no segundo parágrafo que sugira uma obrigação eu já também vejo com reservas essa era a reflexão que eu gostaria de fazer obrigado graças a fernando jordi ok nos comentários obrigado jordi alguém mais na sala que queira fazer um comentário vamos nos apressar um pouco obrigado a todos por compartilhar a sua opinião agora vamos medir a temperatura da sala para considerá-la na hora de medir o consenso lembramos que a ferramenta na ferramenta zoom pode aparecer a palavra votação mas não é uma votação é uma sondagem para medir a temperatura da sala os resultados são avaliados nos comentários do fórum da lista então não é um processo de votação vamos então fazer a sondagem da sala e no zoom se puderem então liberar essa enquete o pessoal do LACNIC vai nos ajudar a contar as mãos levantadas então levantem a mão aqueles que estiverem a favor dessa proposta e mantenham levantada por favor muito obrigado levante a mão agora e mantenham levantada aqueles que estiverem contra que se forem contra a proposta muito obrigado os que se abstiverem por favor levantem a mão e mantenham a mão levantada muito obrigada a todos a proposta LACNIC 2023 traço 1 versão 1 esclarecimentos de consenso chega às suas oito semanas de discussão no dia 7 de junho de 2023 a partir dessa data então e durante duas semanas os moderadores comunicarão à comunidade se a proposta alcançou o consenso convidamos vocês a continuar sua discussão na lista de políticas muito obrigado Jordi antes de encerrar o fórum vamos terminar às três e meia porque temos assembleia de sócios depois do intervalo temos tenho anotado aqui temos um espaço patrocinado por automotores automóveis muitos anos reparando para vocês bom temos o microfone aberto da comunidade para que possam fazer seus comentários comentários gerais podem ser sobre as propostas vamos neste caso dar dez minutos nós tínhamos quinze mas vamos usar apenas dez deste microfone aberto